O meu obstacismo e o mal de barra para ser o nosso patrono. Patá. Como descrever o complexo imitado de você? Patá é o nosso site. De quantas palavras precisaríamos para esqueçar a sua importância? Poderíamos nos apropriar de muitos, porém suficientes sinórios. Resistentes, professor, educador, amigo, inspirador. Orientador, mentor e concebido. Contudo, esta é uma tentativa vã, ineficiente de demonstrar o quão grato sempre sereno. Também uma pequena para demonstrar o quão valoroso é o seu ofício na transformação de cada um de nós. Que cruzamos o seu caminho nesses anos. São apenas palavras que não conseguem carregar toda a emoção que sentimos ao escrever. Nem tanto de nossa verdadeira gratidão. Esperamos ser capazes de agradecê-lo e honrar a nossa profissão que você com a excelência nos ensinou. E tão esperado o momento chegou. Celebraremos o final dessa caminhada. Queremos prestar nossa homenagem a você. Que contribuiu diretamente para a formação do caráter profissionalista. Lembramos que cada palavra dita por você compartilhava suas experiências de vida acadêmica. E transmitindo de uma das maiores virtudes que pode ter. O conhecimento. E nos deu apoio nas horas mais difíceis de nossa caminhada. E que vamos levar conosco durante toda a nossa trajetória profissional. Suas atitudes, ensinamentos e exemplos, incentivos, colaboraram para que fôssemos além dos nossos limites e medos. Hoje sabemos que nossos melhores mestres não foram os que nos ensinaram as respostas. Mas sim aqueles que nos ensinaram a questionar, a duvidar, a pensar e sonhar. Como você está. É com tamanha satisfação, em nome da turma dos formandos, de segundo semestre de 2014, do curso de Educação Física dessa Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG querendo convidá-lo para ser o nosso patrônio. Em nossa colação, de dezembro de 2014. Atenciosamente, com ação de formandos. Atenciosamente, com ação de formandos. Participar da formação de professores e de professoras de Educação Física é uma escolha minha, é uma escolha da minha vida. E poder contribuir para a formação de vocês é um desafio. Tem sido um desafio meu, Zé Alfredo, todos nós estamos a ter uma escola. E se de algum modo conseguimos, vocês estão maravilhosos. É um negócio sério, Zé Alfredo. Se de algum modo conseguimos deixar para vocês a ideia de que ser professor, de que ser professora não é um acaso, que não é uma obra sem sentido. E aqui me recordo de uma metáfora que eu gosto muito, 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 e já antecipo que vou dizer a vocês, esta metáfora, na colação general de vocês. Alguém me disse que ser professor é escrever cartas para o futuro. escrever cartas para o futuro. E quando alguém me disse isso, uma outra pessoa que eu via, completou esta frase dizendo assim, ser professor não é apenas escrever cartas para o futuro. ser professor, ser professora, é escrever cartas como a condição para que exista o futuro. Então vocês estão as nossas cartas para o futuro. Bom? Obrigado. 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 Obrigado.